Música Seminário realizado no Superior Tribunal de Justiça marca os 20 anos do Código Civil Brasileiro. Promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados e com apoio e sediado no STJ, o evento busca promover o debate sobre a aplicação do Código Civil nas últimas duas décadas e a importância da jurisprudência do Tribunal da Cidadania a respeito de seus dispositivos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou do seminário e destacou o trabalho do tribunal na aplicação do instrumento que normatiza as relações privadas no âmbito do direito. O Código Civil é a relação privada, a relação entre as pessoas e o judiciário. Quando se busca a defesa de seus interesses, busca os tribunais superiores, busca a justiça brasileira e o Código Civil serve para resolver esses litígios privados e restabelecer a paz. Ou seja, 20 anos de atividade do Código Civil em razão da vida civil do Brasil. Os painéis de debate trataram do direito das famílias, contratual, responsabilidade civil, o parlamento e o direito civil e ainda o uso de novas tecnologias na aplicação do direito. O coordenador científico do evento, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou na abertura a importância da abrangência dos temas abordados. Esse evento que nós fizemos hoje começa a debater diversos temas que são relevantes. Família, contratos, novas tecnologias, responsabilidade civil. Nós temos aí uma gama de temas que começamos a discutir. Vamos passar pelas jornadas de direito civil no mês que vem e vamos continuar marcando essa data porque 20 anos de um grande diploma que vem sendo construído no dia a dia pelo STJ. O evento abordou ainda os avanços jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça com a participação de ministros da corte, juristas, representantes do poder legislativo e operadores do direito. Temos um trabalho permanente de aperfeiçoamento das leis, principalmente as que regem as nossas demandas civis, mas a Câmara e o Senado sempre têm tido muito cuidado na reforma desse código que foi feito na época com muito esmero. O nosso respeito pelo Parlamento Brasileiro ao Poder Judiciário, ao Superior Tribunal de Justiça, cuja criação foi concebida para pacificar a jurisprudência do país, para conferir a aplicação da lei federal e que, assim como aconteceu com o Código Civil, com o Código de Processo Civil, que possamos evoluir também em outros códigos. As discussões durante o evento demonstram a importância da constante observação à aplicação de dispositivos legais para que estejam sempre em consonância com a Constituição Federal e garantam a manutenção dos direitos da sociedade. O Código Civil está presente no dia a dia do brasileiro, desde o momento em que ele acorda com as suas relações privadas, com seus vizinhos, com a sua comunidade, até junto aos seus locais de trabalho. É um código vivo, com normas abertas, que permitiram que o STJ, a todo momento, fizesse uma interpretação mais adequada às dinâmicas sociais. Desde 2002, o STJ tem unificado o entendimento a respeito do direito civil nacional. Muitos institutos clássicos do direito privado foram ressignificados e o STJ teve um papel imensurável por meio da organização das jornadas de direito civil. Assim, ao promover a integração com os valores da Constituição Federal, o Código Civil avançou na ampliação dos direitos da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, princípios basilares do novo ordenamento jurídico. Nós temos um código que é vivo, que evolui a cada dia, principalmente com a contribuição da jurisprudência, especialmente com a contribuição da jurisprudência aqui, do STJ, que é o órgão responsável por unificar a nossa jurisprudência infraconstitucional. Então, é uma legislação viva que está sempre evoluindo, sempre andando para frente, acompanhando a sociedade, acompanhando as mudanças da sociedade, e isso é muito importante. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube.